O último boletim divulgado pela Coordenação Estadual de Vigilância Epidemiológica apontou 7.086 casos de dengue no estado e em Parnaíba, 410. Devido ao aumento de casos, foi intensificado o combate ao mosquito. Os principais pontos são cemitérios, borracharias e sucatões, pois são lugares com mais depósitos e assim criadores de mosquito. São lugares onde a mais possibilidade do mosquito se proliferar. Principalmente o cemitério, que tem muita coisa aberta com água também, borracharia, piscina. Os bairros selecionados para a rota do carro fumacê são os com maior número de casos de dengue. Na cidade, são dois carros trabalhando e um de apoio. Passam quatro vezes por mês no bairro selecionado. Antes do carro passar, os agentes orientam a comunidade, que já sabe o que fazer. Abre as portas para entrar a fumaça, para matar a moriçoca. Abre as portas para entrar, os agentes orientam a comunidade, que já sabe o que fazer. Abre as portas para entrar, os agentes orientam a comunidade, que já sabe o que fazer. Abre as portas para entrar, os agentes orientam a comunidade, que já sabe o que fazer. Abre as portas para entrar, os agentes orientam a comunidade, que já sabe o que fazer.